E aí, aê galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Clash of Panzer, é isso aí, E aí, turma, bom, já quero desejar a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, certo? Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, tranquilidade, paz e muita harmonia no coração, certo? Bom, eu tô de boa, eu tô tranquilo, com muita felicidade, muita paz, muita alegria, saúde e tudo que há de mais, bom aí, certo? Bom, turma, o que eu vou trazer pra vocês hoje? É, problema de conta, configuração e entre outras coisas aí, certo? Por que que eu vou falar sobre isso? Bom, muita gente tá achando confuso pra caramba esse jogo, pelo fato de ele não ser traduzido pra português, né? A maioria do pessoal aí, BR, que entra no jogo, fica perdida. Então eu vou tá dando aí um suporte pra vocês, uma ajuda, pra que isso não venha a acontecer mais, né? Muitas pessoas entram no jogo, jogam, acham até bacana, mas só que acham ruim o fato de ele ser totalmente inglês. Aí, tipo, meu, fica perdido. Eu fiquei. Primeira vez que eu instalei o jogo e eu olhei pra esse monte de letra, tudo em inglês aqui, mano. Como é que eu vou entender isso aqui, velho? Mas, enfim, não é difícil e não é complicado, certo? E eu vou ensinar pra vocês o primeiro problema que, meu, é bom se atentar a isso. Que é o quê? Assim que você, antes de você logar no jogo, vai aparecer essa tela pra vocês aí, ó. Tá? Vai aparecer essa tela aí pra vocês antes de vocês dar o start. Essas três opçõezinhas que tem ali em cima, não sei se vocês conseguem ver ali, ó. É o Clear Caché, Bind ID e o outro ali que é... Que é Xan de Aconte, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês, primeiro, vocês clica no Bind ID ou, se caso, né, você já tiver iniciado o jogo, né? Já tiver entrado dentro do jogo, tiver nessa mesma tela que eu tô aqui agora. Vocês podem vir por aqui também, não tem problema, ó. Vocês vão clicar nesse Xinho aqui, ó. Ou, nesse Xinho não, nesse mais que tá aqui na lateral. Vocês vão abrir ele e vão procurar aqui os settings, tá? Vai aqui nos settings. E aí nos settings, vocês vão procurar ali, ó, o outro nominho que tá escrito ali embaixo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Bind ID em azul. Então, vocês vão clicar nesse Bind ID. Clicando nesse Bind ID aí, vocês automaticamente, vocês vão salvar a conta de vocês, tá? Vocês salvam a conta de vocês aí ou no Facebook ou no Google Play, tá? É uma das duas contas. Pelo amor de Deus, gente, não salva duas contas. Porque senão vai dar uma confusão de conta aí depois. Que vai ser um problema pra caramba aí pra vocês. Vai dar uma dor de cabeça. Porque aí vai ficar confuso. Caso vocês venham desinstalar o jogo por algum erro que deu, né? Ou algum problema com o jogo vive dando uns bug doido aí. Ele buga. Esse jogo buga do nada. E aí você tem que salvar a conta de novo, né? E aí você tem que recolocar os seus veículos novamente com a conta que você tava usando. Por isso que eu peço, não salva duas. Salva só uma. Se lembra aí, se você tá usando, vai usar do Facebook. Que seja só do Facebook. E se você for usar do Google Play, que seja só do Google Play, tá? Então aí já... Porque ele não salva automático. Esse jogo não pede a sua conta. E ele não salva conta nenhuma automático. Você tem que ir lá manualmente e colocar a sua conta. Por isso que eu tô passando isso pra vocês. Bind ID. Tá? Se você já tiver dentro do jogo, você clica aí nesse maisinho. Vai no Settings. Bind ID. Caso você não tenha entrado no jogo ainda, você tá na tela inicial lá do Start. Vai ter o Bind ID também lá em cima, lá nas três opçõeszinhas lá aqui. É essa aqui que tá na tela aí que vocês estão vendo. Essa aí, Bind ID. Tá bom? Feito isso, tá em paz. Você não vai ter problema mais com a conta. Sua conta vai estar sempre logada aí. Sempre quando você entrar na conta, depois que você já tiver salvo ela, ela vai ficar salva. Ela não vai sair mais. Agora, caso você venha desinstalar o jogo, ou se o jogo entrar e der algum erro aí no salvamento da conta, e voltar o tanque inicial aí, que provavelmente vai ser esse aqui, ó. O jogo sempre entra com esse tanque aqui, ó. O primeiro tanque aí que você joga é esse aqui, se eu não me engano, tá? Se ele voltar só com esse tanque aqui e nenhum outro dos que você tenha comprado, então aí você pega e vai lá no Settings e coloca a sua conta lá, beleza? E aí volta tudo ao normal. Porque eu tive um amigo aqui da Legião, ele teve esse problema na conta dele, e ele, nossa, ele fez três contas e eu percebi que ele tava com dificuldade, aí eu perguntei pra ele se ele já tinha colocado a conta do Google Play, né? Se ele já tinha salvado alguma conta pra poder salvar o progresso. E ele disse que não tinha colocado conta nenhuma. Eu falei, ah, entendi, então o problema que você teve aí, mano. Ele perdeu todo o progresso dele, né? Os gastos que ele tinha feito com a conta, gastos de ouro, entre outras coisas aí. Tá bom? Então pra não acontecer isso aí, pessoal, tá dada a dica, façam isso, salva a conta logo de início, baixou o jogo, começou a jogar, tá na conta um, dois, três, enfim, qualquer leve que seja, já faça isso, já deixa salvo, né? Pra que você não tenha esse problema depois. Tá, feita a configuração. Vocês podem, se o seu celular for um celularzinho mediano, ou for um celular pro, um celular bom de configuração, ó, vocês vêm aqui na configuração, coloca aqui pro gráfico, ó, nós tem o gráfico baixo, gráfico médio e gráfico alto, tá? Eu utilizo o gráfico médio, porque o meu celular, ele é mais, ele é, meu celular é mediano. Então, eu uso a configuração média, mas colocando na, ele, ele roda na alta, mas eu não gosto. Ó, na configuração alta, ele muda totalmente o, o estilo do gráfico. Entra sombra, entra brilho, né? Entra uma parte de coisa aqui, mano, ó. Vocês podem perceber aí, ó. Se eu não me engano, teve algum, algum vídeo meu aí, que eu coloquei uma batalha, eu coloquei esse gráfico aí, né? E aí, ele, ele fica legalzinho. Então, turma, ó, o esquema da configuração do controle, eu vou mostrar aqui agora, que é assim. Essa opção AT, é essa daqui, é tipo uma configuração automática, tá? Você faz o que? Você clica aqui, normal, aqui, ó, tá vendo? Tem aqui esse, esse é como se fosse uma, uma, a manivela aqui automática, né, ó. Você só clica pra cima, aí ele tem duas velocidades, velocidade média, velocidade alta, que é velocidade full, parar e dar ré, certo? Esses botões na lateral aqui, são os pra virar, né? No caso do helicóptero, essa opção, ele vai aparecer uma outra opçãozinha aqui em cima, né? Vai aparecer uns dois botãozinhos aqui mais, mais em cima, que é pra poder o helicóptero, ele tem um, um, um esquema de desvio um pouquinho maior. Bem, bem acima desses dois botãozinhos aqui, ó, bem acima. Então, essa opção, eu acho essa opção melhor pra jogar, porque você pode tá andando e virando ao mesmo tempo. A outra opção, é o botão, tipo um botãozinho analógico, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, então você, tipo, já faz todas as, todas as opções de um jeito mais, é, de um jeito mais simples, né, vamos dizer assim. O veículo, ele já, ele só fica em velocidade mais alta, tá? Mas eu acho essa opção um pouquinho mais complicada de, 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 de você ter que controlar o veículo, porque na hora de você virar, sabe, eu acho mais complicada, né? Eu acho, né, minha opinião. Mas aí vai de cada um, tá? Então aí você coloca aí, você testa, faz a, faz o teste aí pra vocês verem como é que fica. Aí vocês vão ver qual é a opção que fica melhor pra vocês, né? Cada um tem um jeito de jogar, né, e tal. Então verifica aí direitinho pra vocês como é que vai dar, como é que vai ficar. Eu gosto dessa. Beleza? Então é isso aí, vamos continuar. Deixa eu falar também de outra coisa aqui, turma. É... Pra quem, pra quem já, já joga esse jogo, tá procurando legião, tá a nossa legião aqui, tá? Volto a falar de novo sobre a legião. Então, tá aqui nossa legião, EA Brasil, só vocês mandar aí a solicitação aqui. Eu deixei, eu deixei a, a, o... Pra poder aparecer pra algumas pessoas em level 10, tá? Porque tem muita pessoa que fica off, né, entra na aliança e não participa. Então fica ocupando vaga. Então, né, ó, pra vocês verem aqui o nosso ranking da legião tá em 40. Eu não sei se tem outras alianças do Brasil, porque eu, do Brasil, né, eu já procurei, mas eu não achei. Esses aqui são os veículos meus que eu tenho, tá bom? Ó, esse aqui é um veículo ouro. Helicóptero ouro também. Esse é a jipe ouro. Será que são todos os veículos comprados com ouro, tá, turma? No próximo vídeo que eu for trazer aí do Clash, eu vou explicar pra vocês outra coisa sobre as... As camuflagem, tá? Eu vou falar sobre as camuflagens pra vocês e explicar alguma delas. Ó, eu tenho um outro helicóptero, eu tenho dois helicópteros. Esse helicóptero aqui, gente, esse helicóptero vocês ganham ele aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês... Eu consegui ele aqui, ó, fabricando ele nisso, ó. Tá? Vocês estão vendo ele aqui na lateral? Ele é esse aqui, ó. Esse AS-565. Então, você consegue fazer ele aqui, ó. É rapidinho. Você faz aqui a montagem das peças e acho que mais ou menos duas semanas, mais ou menos, você já consegue desbloquear ele. E aí ele já vem disponível pra você. E, meu, é um helicóptero forte, viu, gente? É um helicóptero forte, é um helicóptero bom. Ó. Os upgrade... Os upgrade dele tá aqui, ó. Algumas peças tudo no level 3. É isso aí. Bom, eu não vou falar mais, que é pra poder não prolongar o vídeo, turma. Eu vou trazer pra vocês depois aí as outras... As outras informações referentes ao jogo. Mas, de início, eu queria só falar isso mesmo pra vocês, porque é um problema que tava tendo aí, né? E eu queria tá ajudando aí os nossos amigos que vão tá... Que já iniciou o jogo ou que ainda vão iniciar, né? Os que já jogam e não tenham feito isso. Então, façam. Que é pra não dar esse problema futuro aí pra vocês, beleza? Então, é isso aí, turma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado. Espero ter tirado aí a dúvida de vocês. Ah, e tem outra coisa aqui, ó. Aqui vocês clicando aqui no nome de vocês, esse nome estranho aqui, que vocês vão ver aí em cima. E deve tá um nome estranho. Tipo, é... É... Sei lá. ADD... ADD Player Full. Vai saber. Um bagulho assim, né? Vamos dizer. Vocês clica aí no seu... No link de vocês aí, ó. Aí em cima, perto do level. Perto desse nome... Desse VIP. Clica no nome de vocês. Abriu essa tela aqui, vocês cliquem aqui nesse lapisinho, ó. Clicando nesse lapisinho aí, vocês vão renomear o nome de vocês, tá? Aí vocês colocam aí o nick de vocês, que vocês quiserem aí, ó. Vocês colocam aí o... O nick. E cliquem em OK. Embaixo aqui, ó. Nessa outra parte aqui, nesse... Nesse quadradinho que vai ter aí, ó. District. District. Ballon. Vocês cliquem nesse quadrado, vai aparecer as bandeiras. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho, vai ter algumas bandeiras. México. Brasil. Argentina. Chile. Colômbia. Deixa aí, deixa aí. Ainda não tá com cores. Né? Eles ainda não atualizou pra gente ainda as nossas bandeiras. Mas, mano. Eu já cliquei lá no Brasil. Já deixei a minha sem cor mesmo. Mas... O distrito é Brasil. E pronto. Já era. É nóis. Beleza? Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, mano. Deixa no comentário aí. Que aí a gente tenta responder pra vocês aí. Se não tentar, a gente consegue. De qualquer outra forma. Certo? Então é isso aí, turma. Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se você não é inscrito ainda. Então se inscreve no canal. Ativa as notificações. E vem fazer parte da família, demorou? Compartilha o nosso vídeo. Se vocês ainda tem outro assunto. E até o próximo vídeo. Valeu. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.